Eu não tinha mais vida nos últimos tempos, eu não tinha mais vida, não tinha mais assunto. A pessoa que quer passar no concurso, ela tem que abrir mão, né? Abre, abre. E naquela época, o bom é que eu não tinha filhos, né? Naquela época eu não tinha filhos. Hoje, por exemplo, eu já estou me deparando com uma situação que eu já vejo a necessidade de eu prestar concurso, tá? E eu tenho filha, tenho uma filha pequena de 5 anos e eu trabalho o dia inteiro, é um trabalho até que me puxa um pouco. Então, eu tenho só a noite para estudar e quando eu chego em casa, minha filha quer brincar comigo. E para mim está sendo um dilema muito desafiador. Como vai falar não, né? Como que eu vou falar não para uma criança? E eu sei que vai ser para o bem dela, se eu ir lá na frente passar, vai, mas eu vou perder uma fase dela que eu nunca mais vou ter de volta. Eu nunca mais vou ter. Eu vou ter minha filha mais grande. Serão outras coisas que eu vou ter junto com ela. Mas isso de ela querer me pegar na minha mão e falar assim, vem cá, pai, vamos brincar de casinha, vamos brincar de feliz aniversário. Eu vou perder essa fase, entendeu? E isso me dói muito. É uma decisão bem complicada, né? Isso me dói muito, cara, me dói muito, entendeu? Eu deixar de brincar com ela e não que estudo não seja nobre, mas essa fase que eu estou tendo com ela é nobilíssimo tanto quanto, entendeu? E eu não tenho um bom relacionamento com a minha primeira filha. Então, eu perdi muito a fase da minha filha. Tudo que está acontecendo agora com a minha segunda filha está sendo novidade para mim. É tudo que você perdeu, né? Exato, eu perdi. Tudo que você perdeu na primeira filha. Eu não tive, então eu estou sendo pai agora, pela primeira vez com a minha filha, entendeu? Na verdade, eu estou sendo pai agora porque eu quis me dar uma segunda chance. Pô, isso é nobre de você, cara, reconhecer, sabe? Eu quis me dar uma segunda chance porque eu tive uma experiência muito ruim com a minha primeira filha, a ponto de eu querer tirar a minha vida. Caramba, cara. Que juntava também que eu não passava nesses concursos tudo, meu pai morreu, assim, teve uma época na minha vida que eu tentei tirar a minha vida. E isso foi... E essa questão que eu tenho com a minha primeira filha, com a minha mãe, foi um dos gatilhos. Não vou dizer que são todos, entendeu? Quando eu estava realmente no fundo do poço, que foi esse ato que eu tive de dois anos, entre 2008 e 2009. Que eu realmente não conseguia nada, não conseguia nem uma entrevista de emprego em um ano. Então, foi muito difícil. Esse foi o ano mais difícil da minha vida. Mais difícil. Porque eu estudei, tentei e não consegui. E ainda tinha essa questão que eu sabia que poderia chegar, que era pensão. Minha mãe me sustentando. Então, de 2008 para 2009, foi uma época, assim, foi o pior ano da minha vida. Foi o pior ano. E esse ano ainda foi o ano da queda lá, dos valores imobiliários, né? Teve queda na construção civil. Foi todo esse ano aí, né, cara? Foi. Em 2008. E por incrível que pareça, nessa época eu mexia no mercado de ações para a minha mãe. Minha mãe tinha um dinheiro e eu levantei um bom dinheiro para ela. A gente vendeu uma máquina lá e eu comecei a mexer. E naquela época, qualquer coisa que você encostava de ações, dava dinheiro. Dava dinheiro. E aquilo eu acho que também mexeu um pouco comigo, sabe? Aquela questão de ver aqueles números crescendo, tudo. Aquilo eu acho que mexeu um pouco. Afetou um pouco comigo também. Que acabou me prejudicando. Mas teve um boom muito grande no mercado imobiliário, né? Que lá deu muito dinheiro. Teve, né? E eu consegui pegar alguma coisa nesse sentido. Eu perei bastante na bolsa. E do ponto de vista financeiro, para a minha família, foi bom. Não ganhamos, assim, muito dinheiro. Mas a gente estava numa situação de uma penúria tão grande que trouxe um alento. Que trouxe um alento. Mas o que eu acho mais interessante é tudo que você passou, cara. E hoje você falando que, poxa, agora eu quero ser um pai. Agora eu quero me dar uma segunda chance. Quando você fala me dar uma segunda chance, é você reconhecer que lá atrás você não conseguiu. Não dá nem para dizer que você errou, cara. Porque é a situação da época. É aquilo que... Uma coisa é a pessoa não querer ajudar. Outra coisa é a pessoa não conseguir. Sabe? É uma situação muito difícil. Eu entendo o seu lado. Eu não tenho pudor nenhum de falar a minha história. Eu acho que a minha primeira...